Brasileiros formados no exterior têm uma nova chance para fazer parte do programa Mais Médicos. Estão abertas 282 vagas para profissionais do país. Os interessados devem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 1º de junho, pelo site do programa. A documentação deve ser entregue para análise no Ministério da Saúde. Após a confirmação das inscrições, prevista para o dia 13 de junho, os profissionais deverão escolher os municípios onde querem trabalhar, nos dias 22 e 23 de junho. O programa conta com mais de 18 mil médicos em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Cerca de 63 milhões de brasileiros são atendidos pelos médicos do programa.